Música Escuta, não precisa ficar rimpando tudo, organizando as coisas, deixa, depois organizo, tá? Os tempos hoje são outros, você não sabe direito, a minha filha tem 15 anos, já tem dois namorados, é pílula, é camisinha, se der algum problema é coquetel. E você acha que o seu filho, se ele pudesse, nesse exato momento, ele não sairia da cama, conseguiria um emprego que ele curta? Música Eu não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que vai lá fora, que compra pão às 6 horas da tarde. Hoje eu atingi o reino das imagens. Todo mundo haveria de olhar pra mim e dizer Lá vai o menino torto, suprir na ladeira do meu... Música Ele vai entrar no meu concerto, eu vou tocar no meu concerto. Mas é que eu precisava de um instrumento melhor, igual aquele que o pessoal do teatro me roubou. E se eu te arrumasse uns copos novos? Você cuida? Música Música Eu sabia que ia vender pra publicidade. Música Música